O que levar em conta ao escolher medicamentos para ejaculação precoce para serem tomados todos os dias ou somente antes das relações sexuais? Oi gente, me chamo Lucas Felipe Gomes, sou médico urologista da cidade de Concórdia do estado de Santa Catarina. E hoje a gente vai dar uma ideia para vocês como que você deve considerar o tratamento para ejaculação precoce e como você deve escolher o tratamento que é para ser feito todos os dias ou somente antes das relações sexuais. E antes de continuar a assistir esse vídeo, inscreva-se no meu canal do Youtube, Toque de Urologista, ative as notificações e principalmente não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, colegas e conhecidos, a fim de que essa informação útil consiga chegar ao maior número possível de pessoas. As estratégias para tratar esse problema de ejaculação precoce são diversas e oferecem vantagens e desvantagens. E quando você opta por algum tipo de tratamento, você pode escolher de tomar o remédio todos os dias ou tomá-lo somente antes das relações sexuais. E é evidente que cada uma dessas abordagens vão ter suas vantagens e desvantagens e à medida que você conhecer um pouquinho desse tipo de tomada, você vai escolher aquela que mais se ajusta para o teu caso. E a gente vai dar uma ideia aqui para vocês como você pode escolher isso e como proceder melhor numa escolha mais sensata para tratar de uma maneira certa esse teu problema da ejaculação precoce. Então, basicamente, o problema da ejaculação precoce é tratado através de alguns medicamentos. E os medicamentos que a gente utiliza são a base de antidepressivos. E dentre os antidepressivos mais conhecidos, nós temos os inibidores seletivos da recaptação da serotonina. E os mais conhecidos são a paroxetina e a cetralina, esses para serem tomados todos os dias. E nós temos mais recentemente um outro antidepressivo que foi feito justamente para tratar esse problema da ejaculação precoce, que é a adapoxetina. Certo? Então, quando você opta por uma ou outra estratégia, você vai cair em algumas coisas que você precisa saber para que o seu tratamento seja mais apropriado e você se sinta melhor com isso. Então, basicamente, pessoal, você pode tratar esse problema da ejaculação precoce optando por utilizar um remédio diariamente ou você utilizar um remédio somente antes das relações sexuais. Então, no caso de você utilizar um remédio antes das relações sexuais, quais que são as principais vantagens de você utilizar esse tipo de abordagem? O que eu quero dizer com isso é que o medicamento que foi inventado para isso é a adapoxetina. Então, uma das principais vantagens é que você fica menos exposto aos possíveis efeitos colaterais desses medicamentos, que são falta de atenção, às vezes podem dar um pouquinho de tontura, faz com que você, às vezes, perca atenção em alguns momentos. Então, quando você opta por utilizar somente antes das relações sexuais, esses efeitos praticamente não existem mais. Porque a adapoxetina em si tem um efeito de ação muito curto, você acaba tomando uma hora antes da relação sexual, você tem essa relação e, como ele é absorvido rapidamente, ele acaba sendo absorvido pelo teu corpo, ele acaba sendo metabolizado, você praticamente não vai ter nenhum efeito colateral a mais depois desse período de tempo. E como principal desvantagem que a gente verifica, pessoal, é que ele não consegue fazer com que você segure por tanto tempo assim a ejaculação, que a gente chama de tempo de latência intravaginal, ou seja, que é aquele tempo que você inicia a penetração e você vai acabar tendo a ejaculação depois de alguns minutos. Então, quando você tem essa possibilidade da adapoxetina, você vai saber que você não consegue o mesmo tempo de controle ejaculatório do que quando você utiliza um medicamento tomado todos os dias. Esse tempo acaba sendo menor e para alguns pacientes esse tempo pode ser insuficiente e já para outros pacientes esse aumento do tempo pode ser já satisfatório e ele não vai ficar mais tão incomodado assim. Então, basicamente você diminui os efeitos colaterais, mas em compensação o tempo de latência intravaginal é menor utilizando a adapoxetina antes das relações sexuais. Se você quer saber mais sobre esse assunto de disfunção erétil, problemas de ejaculação precoce e está assistindo aqui o nosso vídeo, não deixe de clicar no nosso link que está aqui abaixo da Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai aprender sobre tudo, sobre problemas de ereção, disfunção erétil, ejaculação precoce e testosterona. Então, não deixe de clicar ali no link embaixo, Escola da Sexualidade Masculina, o treinamento feito pela gente para você ler e compreender melhor a tua saúde e melhorar a tua vida sexual. Clica aqui no link abaixo. Agora, por outro lado, se você opta por utilizar um medicamento todos os dias, tipo cetralina, paroxetina, você vai ficar mais exposto a ação de possíveis efeitos colaterais. Você pode ficar mais tonto, você pode ter falta de atenção, entre outras queixas. Sonolência também alguns pacientes relatam, porque você vai ficar exposto a uma dose continuada desse tipo de tratamento. Então, você pode ter como uma principal desvantagem, você ter esse tipo de ocorrência quando utiliza esse medicamento diariamente. A boa notícia é que com o passar do tempo, esse tipo de ocorrência vai ficando cada vez menos comum. É como se o teu corpo se acostumasse com tal tomada de medicamento e esses efeitos tendem a desaparecer conforme você se acostuma ao seu uso. E como principal vantagem, a gente pode dizer assim, dentre todos os tratamentos, é aquele que te oferece o maior controle ejaculatório possível. A gente chama, como eu falei antes, tempo de latência intravaginal. Então, quando você opta por utilizar esses remédios todos os dias, você vai obter um melhor tempo de controle ejaculatório. E é aquele tipo de tratamento que vai fazer com que você segure por mais tempo a tua ejaculação. Sem falar noutra vantagem implícita, que por vezes, se você já é um paciente bastante ansioso, se você já tem algum problema, às vezes, relacionado a isso, você já pode tratar tanto o teu problema de ejaculação precoce quanto o problema de ansiedade de uma vez só. E o resultado vai ser muito bom numa hora dessas. Então, basicamente, essa costuma ser a principal vantagem de você utilizá-lo todos os dias. E você tem que lembrar também que quando você resolver parar de utilizar esses remédios diariamente, essa parada tem que ser gradativa. Você não pode parar abruptamente. Porque quando você para abruptamente, você pode ter sensação de mal-estar, pode disparar o teu coração, você ficar até menos com falta de ar. Então, a gente orienta os pacientes a parar esses medicamentos de maneira gradual e não de maneira abrupta. E também lembrando de um outro detalhe importante numa hora dessas. Esses medicamentos que são utilizados todos os dias também podem ser utilizados somente antes das relações sexuais. Entretanto, o seu efeito acaba sendo muito pobre, eles não funcionam direito e não costuma ser a recomendação numa hora dessas. Então, a gente não costuma utilizar esses medicamentos de uso diário para serem tomados antes somente das relações sexuais. E quando você olha as principais recomendações da sociedade de urologia mundo afora, o tratamento considerado padrão ouro para o problema da ejaculação precoce é o uso da tapoxetina. E o uso desses medicamentos via oral, que são esses antidepressivos que eu comentei antes, tipo paroxetina e cetralina, ainda é o uso que a gente fala off-label, não faz parte das principais recomendações, mas que na prática a clínica é bastante utilizada e os resultados costumam ser excelentes. Então, sabendo disso, agora você tem condições de escolher o melhor tratamento para o teu problema de ejaculação precoce, se você quer tentar utilizar um remédio somente nessas relações sexuais ou se você quer utilizar um remédio todos os dias. Eu gostaria de agradecer a todos. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Toque de Urologista. Curta e compartilhe esse vídeo. Deem o seu joinha se essa informação for de relevância para vocês. Deixem suas dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Um forte abraço. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.